Fala aí rapaziada, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje aqui eu vim falar, no começo do vídeo né Eu vim falar aqui de um sorteio que vai acontecer aqui no canal hein Que é de um iPhone 5S Esse iPhone aqui que vai ser um sorteio de hoje Foi o iPhone que comecei a gravar meus primeiros vídeos aqui no canal do YouTube, entendeu? Meus primeiros vídeos do canal que só aconteceu por causa dele Nesse sorteio aqui eu vou tá sorteando ele, esse iPhone Que comecei a gravar os vídeos, até mostrar pra vocês aí Aí rapaziada, esse iPhone aqui, ó, ó Esse iPhone aqui, 5S Eu comecei a gravar meus primeiros vídeos, tá ligado? É esse o iPhone do sorteio, entendeu? Esse iPhone aí tá meio que novinho, entendeu? Não tá muito usado Esse iPhone aí, ó, tá vendo? Ó, o 5S preto, entendeu? Então rapaziada, bora fazer o seguinte Se o canal do meu amigo que vai tá aqui na descrição Bater 2 mil inscritos Eu vou tá sorteando esse iPhone aqui no canal E chega no vídeo dele assim, comenta Hashtag quero sorteio, entendeu? Assim, se inscreve lá e bota Hashtag quero sorteio Entendeu? Se inscreve lá, o link vai tá aqui na descrição Dois mil inscritos no canal dele Eu sorteio esse iPhone aqui pra vocês, valeu? É o iPhone que começou Minha, minha, minha Meu, 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 meu canal aqui no YouTube, tá ligado? Então tem que ser sorteado pros inscritos, pô Entendeu? E eu vou tá sorteando esse iPhone aqui Até eu conseguir passar pra alguns inscritos Passar pra um surtudo dos inscritos Até lá, entendeu? Então bora aí, bora bater a meta, hein? E aí minha família, tudo beleza? Rapaziada, é um vídeo de hoje que vem Mais uma trollagem pra vocês, tá ligado? Cês gostam de trollagem que eu tô ligado, tá ligado? Cês gostam que eu tô ligado Então já comecei deixando teu like no vídeo, tá ligado? Deixa teu like aqui embaixo Vai ficar te esperando aqui Tu deixar teu like, vai Deixa teu like aqui Que é chamando minha namorada pelo nome da Izzy Será que Samara vai ficar nervosa, velho? Eu acho que não vai ficar nervosa, não Nada Fica nada, pô Vai reagir normal Vai reagir normal Eita, pescoço Tu vai levar uns unhada hoje Meu Deus do céu Então, bora começar esse vídeo aqui Fica comigo Até o final do vídeo Bora pro vídeo, hein? Prontinho aqui, rapaziada Vou chamar ela aqui agora, ó Peraí, peraí, peraí Pronto Oi Oi Tá Comprei isso Perfumei, o que te deu? Comprei O que te deu? Comprei Quem te deu? Comprou a mão Mamãe tá vendo Mamãe tá vendendo? É, ela comprou, não gostou, parece É sério Parece perfume de vovó, velho É sério, bicho É bom? Vai pra orenta, bicho Comprou em quanto? Olha aí, cheiro Eita Oitenta Oitenta? Por isso que eu não quero pegar Não gostei, não É doida, velho É perfume estranho, bicho Não, não comprou, não, pô Mas é bonitinho Prato, prato É, só frato Mas, eita, bicho Parece perfume de vovó, velho Mas eu vou gostar ela Não, bota ela Eu vou falar no quarto Ô, velho Preciso falar um negócio com tu, hein Quase ser um negócio sério Somos nossos relacionamentos Eu te... Eu não já vi É É Eu não consigo ver O que eu mandei aqui de você Ô, velho Olha pra mim O seguinte A gente cria conteúdo Sim, velho Não vou ser Sinto que fica na minha frente Eu vou conversar na frente Olha pra mim Olha pra mim Não, é sério Olha pra mim Não, olha pra mim Eu tô cansado Não, olha pra mim Olha pra mim Ó A gente tem que pensar em que é conteúdo novo pro canal Aham Mas deixa eu gostar de fazer Ô, é triste perfume, velho É sério Tira esse perfume pra lavar lá, velho Não, olha pra lá Vai lavar, velho Esse aí eu tô fazendo imagem Não tá fazendo pasta, não morre nada É sério, velho Vai lavar, vai lavar Aham Não, foi mal Tu me chamou de quê, amor? Não Ai, é sério Tu me chamou de quê? Desculpa Me chamou de quê? Desculpa Eu não vou desse nome Por que tu me chamou? Desculpa Hein? Desculpa Ai, calma Tá de gracinha? Não Tá de gracinha comigo, é? Não, é sério Eu não queria te falar não Mas o perfume só me lembrou ela Você lembrou ela, foi? Foi Você lembrou ela, foi? Não pode lembrar de nada Você lembrou ela, foi? Você lembrou ela, vai lavar Não, não, não Vem cá Ai Vem cá Solta a mão Vem cá, calma, velho Calma Calma Desculpa Oi, Lucas Eu falei sem querer Eu falando dela sem querer É sério A pessoa tem um entusiasmo Falando qualquer coisa Eu falei sem querer Eu pensei Eu pensei É, vai a parte dela Vai, a parte dela Peraí, velho Vai, a parte dela, vai Vai, a parte dela É sério Vem lá que chegou, velho Chegou o jeito de ir em casa Vai lá ver se é ela Manda essas pra ela Hã? Tá de gracinha com a minha cara, hein? Tá de gracinha? É sério Não seja agressiva, velho Não seja agressiva, tá bom? Não seja agressiva Só que vai filmar Mas é que tua avó Vai estar parecendo com ela, hein? Não, velho Porque eu não queria Ficou me zoando Eu tô ali, velho Ficou me zoando Eu tô ali Eu não sei como é que eu tô Oi Quem? Vai lá ver Que tu tá chamando, velho É sério Eu vou chamar ela aqui, tá bom? Eu vou chamar ela É ela que chegou É ela que chegou É o quê? Peraí 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 Não, não, não Não, não É aqui, não É minha nele Minha ex Tô brincando, mano Trolagem É sério É uma trolagem, velho É uma trolagem, meu mozinho Não, não Você não vai pra ninguém lá Você não vai pra nenhum lugar É sério, é sério, é sério É uma trolagem É sério É com o nome da ex Não, não, não Você não vai pra ninguém lá Não, não vai, não É sério, não 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 Ó, brincadeira Você me zoou todinho, ó Rapaziada, ó Ó isso aqui, ó Não sei se não dá pra ver aí Me zoou todinho Não, é sério É brincadeira disso daí Ó, brincadeira Qual é esse negócio aí? Qual é esse negócio aí, velho É sério Só porque eu falo o nome da menina, velho É sério, velho É sério, velho Mas menina, eu gosto do negócio lá Só porque eu falei o nome da menina É sério, amor Não, eu gosto desse negócio Gosta desse negócio É sério, é sério Tô brincando, tô brincando Tô brincando, tô brincando É sério, velho Bota esse negócio lá pra nós conversar Não, bota o negócio lá, vai Não, bota esse negócio lá, vai Tô brincando, beijando Parou, velho, brincadeira Ó, brincadeira, velho Não, tô brincando, velho Não, tô brincando, não, velho Sabe que você me é doida Ai, velho, tô te batendo Ai, quem é doida? Não, ninguém Ai, vai ver Ai, brincadeira, velho Ela que você é doida, eu tô falando da menina Não, só pra nenhum lugar, não Mas menino Oxi Entrou lá, irmãozinho Não, não Só pra nenhum lugar Não, não Volta aqui, amor Volta aqui Não, não Você não vai, não Vem cá, vem cá Não, vem cá Vem 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 Calma, moitinho Ó, o guarda-ruçalado, tá vendo? Guarda-ruçalado Vem cá, amor Vem cá Se os porros gostou, faz o quê? Não, não Dá um pau na cara de amor, pelo amor de Deus Não, não, não Se os porros gostou, deixa o like no vídeo, tá ligado? Que meu amorzinho, hoje Fica gostado, só que eu falo lá o nome da minha ex-amiga Essa é por 100 crianças, isso parou É um trollagem, tá bom? Eu não necessito falar o nosso porro não, né? Não Tá bom? Tá bom, meu gente? Tá bom? Então, rapaziada, se vocês tiverem gostado do vídeo de hoje, deixa o like no vídeo Se inscreve aqui no canal Meu amorzinho, não custou a ideia, não, vai, do... Do... Fala o nome daí, não Mas é normal, meu amor É coisa normal Então, rapaziada, tamo junto Valeu E fui Até o próximo vídeo Tchau, amor Fica o ciúme, não T, 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 t Valeu, amor, tchau O quê? Tchau Eu tô beijando, vendo, pensando que é ela Não, amor Não, não, é brincadeira Não, não, parou, 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 parou Tchau Ai Ai Tu é doida? Tchau, rapaziada Que Samara aqui deu o espírito de loucura aqui Que é minha Jogou até um negócio aqui Não, é brincadeira, é brincadeira Tchau, rapaziada Tchau, rapaziada